Música Componentes eletrônicos, sistemas, circuitos e conexões, tudo junto, jovens que constroem robôs. O Davi, com 10 anos, já sabe que tipo de máquina quer criar. Eu queria fazer um robô que faça ajuda para os idosos, eles só ficarem sentados e os robôs fazerem tudo. Limpar a casa, lavar a louça, fazer comida. O ensino de robótica nessa escola pública de Sobradinho, no Distrito Federal, começou há 8 anos e vem sendo aprimorado. Até que no ano passado, o Rodrigo e um grupo de colegas alcançaram o terceiro lugar na categoria nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, com o projeto desse carrinho automatizado. Um robô de resgate e salvamento de vítimas. Ele simula um acidente natural, então seria, sei lá, casas, destroços no meio das ruas. Então o robô teria que passar por diversos obstáculos e no final resgatar a vítima. E o governo federal está investindo para ampliar o ensino de robótica na rede pública. Estão previstos 100 milhões de reais para a compra de kits que vão ser usados nas aulas e também para a formação de professores. A estimativa inicial é que sejam atendidas pelo menos 5 mil escolas em todas as regiões do país. Segundo o secretário do Ministério da Educação, o investimento está em linha com o que prevê a Base Nacional Comum Curricular. A tendência é que nós tenhamos um crescimento muito grande de robótica e de outras tecnologias que possam vir apoiar esse pensamento computacional. O desenvolvimento de projetos com a robótica faz com que o aluno pense mais matemática, pense mais física, pense mais ciências de forma geral. É que ele vá integrar com outras questões, que ele pense em resolução de problema e a robótica seja utilizada para pensar. No caso da escola de Sobradinho, as aulas começam cedo, com conteúdo mais básico para os alunos menores e seguem até os anos finais do ensino médio. O professor Alexandre diz que os estudantes colocam em prática o que aprendem na teoria e, para ele, a robótica ajuda no desenvolvimento dos alunos de várias formas. A robótica é a prática do que eles estão vendo no dia a dia nas aulas teóricas da escola, em física, ciências, matemática, entre outros. Então, o fato de eles estarem trabalhando na prática, isso estimula muito eles. É fato que esse desenvolvimento tecnológico que a gente está vendo hoje está indo cada vez mais rápido. Então, nós precisamos preparar os nossos alunos, que são do século XXI para o século XXI.